A maioria acontece hoje em São Paulo, no Grand Riot, a primeira noite solidária dos amigos da AACD. E tem muita gente bacana que veio ajudar. O Daniel tem uma história muito bonita e emocionante que ele vai compartilhar com vocês. Bom, na verdade, eu queria dizer primeiro que é um prazer te ver, viu, Isa? Pra quem não sabe, a gente tem um laço muito forte de amizade, enfim, Maurício, toda a família, seu pai. Muitos anos. Muitos anos. Dá um beijo na família toda, viu? Olha, Maurício, eu tenho um carinho enorme por esse projeto, eu tenho uma história muito forte com o Teleton, com a AACD, através do meu irmão Gilmar. Meu irmão tá com 56 anos hoje, 56, tem paralisia cerebral. E nos primórdios, né? A minha mãe ainda, primeiro filho, as dificuldades, né? Ela saía de brotas de ônibus pra trazê-lo aqui na AACD, pra receber os tratamentos da AACD. E depois, olha só como a vida, ela é generosa com a gente, né? Cíclica, né? É, Deus é perfeito, me dá a honra e o prazer de ter a chance de poder, é, é difícil de falar até, de poder agradecer de certa forma, de poder estar aqui, poder agradecer o que a AACD representou pro meu irmão e pra tantas outras crianças que fazem parte disso, né? Então, é, cada ano que passa, a gente poder estar aqui com saúde, né? Com direito de ir e vir, poder somar da forma que a gente pode é sempre um prazer enorme. E essa noite vai ser uma noite, mais uma noite especial. Com o show de Daniel, né? É, eu vou cantar algumas músicas. Não é um show, esse... É, mas eu vou cantar algumas músicas. O Tiagão vai, bom, esse sim vai fazer o show, que é o Tiago Abravanel. É, só de poder estar aqui, realmente é um grande presente, você sabe disso. É, a gente não é padrinho, a gente é parte integrante, sabe? Nós somos um grãozinho de areia que estamos aqui pra somar, né? De alguma forma. Então, a minha música, a nossa música, ela tem, assim, um certo poder, graças a Deus. A música é como um tudo, então, que ela faça diferença na vida das pessoas nessa noite. Tem algum projeto novo pro ano que vem, de televisão? Muitas coisas virão. Vem um documentário que tá chegando aí. A sua vida? Sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu acredito que estou orando no começo do ano, a gente, do ano de 2019, a gente vai estar lançando, enfim. Muitas coisas boas virão pela frente. A gente comemorar aí a altura, esses 50 anos de idade, que não é sempre, né? Não, é sempre. Mas tá muito bem, continua em forma. É, forma não, mas eu acho que, assim, o fato de você estar feliz, estar de bem com a vida, já é tudo, né? Música Maís é a nova madrinha digital do Teleton 2018. Eu quero saber como funciona esse cargo. Bom, esse é um cargo que foi me concedido, acho que por causa do meu engajamento nas redes sociais, é porque eu amo fazer isso. Ano passado, eu fui uma das embaixadoras do Teleton Mais, que foi a nossa versão do Teleton online. Foi uma live que durou muito tempo, começou com o Teleton e terminou junto com o Teleton. Então, eu acho que eles viram como eu estava empolgada, como eu gostei de participar e me deram essa função. E eu estou super feliz. A gente já fez vários vídeos pra internet e eu vou convocar o máximo de pessoas que eu puder. Legal. Agora vamos falar um pouco do filme. Conta um pouquinho do seu personagem. Você é protagonista. Eu faço a Gabi. O filme é protagonizado por três meninas. Eu, a Clara Castanho, que faz a Manu, e a Mel Maia, que faz a Ritinha. Ele foi escrito pela Teleton Rebouças. As meninas são muito diferentes. Eu faço a Positiva, a Riponga, a Good Vibes. A Mel faz a Medrosa, que tem asma, que tem medo de tudo, que é mais negativa. E a nossa outra amiga, a Clara, que faz a Manu, ela faz a mais sonhadora, apaixonada, histérica. Com qual você se identifica mais? Qual das três personagens? Difícil, mas eu acho que eu tenho bastante da Gabi, que é a minha personagem, porque geralmente eu junto as amigas. E a Gabi é a pessoa que junta as duas, por conta da idade, né? Ela é a do meio. Então ela junta, ela quer que todo mundo fique de boa e eu sou assim. Eu adoro apresentar meus amigos. Agora vamos contar um pouco dessa história, desse convite de um diretor do México, pra você fazer alguma coisa especial por lá. Nossa, mandaram no Twitter mesmo, Pedro Damiã. E eu fiquei muito feliz com esse convite, eu espero que dê certo. Não conversei nada pessoalmente, aconteceu só ali mesmo. Mas eu participei de uma seleção ano passado, pra série de like. Eu fui uma das juradas e juntos nós escolhemos um menino que tá fazendo a novela. Lá no México. Então eu acho que ele me conheceu e fez o convite por causa disso, mas tomara que role, né? Aliás, é o mesmo diretor de Rebelde, né? Isso, o Pedro Damiã, ele foi diretor de Rebelde e agora é de like. Legal. Bom, sucesso pra você, mas antes da gente ir embora, eu quero saber se é de fato verdade que você recebeu um convite para ir para a Rede Globo. Não, é verdade. E eu queria saber, gente, eu tô falando isso em todos os lugares, que eu não tenho problema de falar as coisas, pode perguntar. Eu vi na internet, em um fã clube meu, aí eu comecei a ver nas minhas marcações, tinha um monte de gente falando e eu queria saber quem inventou. Porque falaram que eu e a Larissa Manoela íamos juntas. Só que assim, a gente não tá sabendo disso, eu não sei se ela tá sabendo, mas eu não tô. E aí eu fiquei meio perdida, mas não é verdade, eu não tô sabendo de nada, ainda tô com SBT. Muito bem, sucesso. Obrigada. A Mauri, um beijo, eu queria ir assistindo você. Isso, a viagem vai ser tudo! Oi, Slack, Slack! É, no caso, trabalhado na arrogância, né? Isso é um desmaio, não uma lagartixa eletrocutada, menos. Aproveitei pra falar com o casal, porque eu fiquei sabendo que o César Filho é o apresentador mais cheiroso da televisão brasileira. Olha, ele tem essa fama, né? Eu acho bom, né? Que problema. Ele sai de casa e o perfume dele, gente, vai ficando pelos corredores, é sério? Ele deixa, e aí eu sei que realmente ele está saindo quando o perfume fica pela casa, é porque o César tá saindo. Quando volta também. Posso saber qual é a marca do perfume? Não tem uma só específica, não, não. Tem uma que eu gosto muito, que hoje não é mais moda, nem nada, que chama The Rick. E é muito difícil ser encontrado. Eu só encontro através de um site nos Estados Unidos, e quando eu vou pra lá, eu compro através desse site, recebo no hotel e aí eu trago pra cá. Não é caro, é um perfume que hoje é muito barato, mas é um dos meus preferidos. Mas eu sempre tô buscando novidade, eu sempre gosto de ver lançamentos, e assim, é o que eu mais... Se você perguntar o que eu mais gasto dinheiro comigo mesmo, é perfume. É verdade. Toma banho. Você sabe que eu aprendi a passar mais perfumes com ele, a ter essa mania diariamente de passar todos os dias antes de sair, foi mais com ele. Eu não tinha tanto esse cotidiano hábito. Agora, cozinhar massa italiana também, você aprendeu? Quem ensinou quem aqui? Ele, ele sabe, ele cozinha bem. Ah, eu sempre, eu gosto de me aventurar, eu sou um cara que é curioso, vamos dizer assim, né? Eu gosto de assistir, gosto de acompanhar, e gosto de experimentar receitas diversas na cozinha. Algumas dão certo. Não só a massa, como doces, sobremesas, no geral. Eu gosto, eu gosto de uma forma geral. Gosto de tudo quanto é tipo de culinária, não especificamente uma. Feijoada, boboa de camarão. Gente, como se mantém magro, os dois, super elegante. A única que eu ainda não sei fazer, eu digo ainda porque eu quero tentar, mas é mais por causa da memória da minha mãe, é a comida árabe, que eu ainda não, não me arrisquei a fazer, até porque eu acho que jamais vou chegar perto do que ela fazia. Então, eu tenho um pouco de receio de tentar fazer e não, é, eu tenho certeza que não vai ficar próximo. Então, eu prefiro guardar na minha memória o sabor que eu trago desde a infância com ela, então, mas quem sabe um dia. Agora, vocês, a gente sempre acompanha vocês pelas redes sociais e a gente percebe que vocês gostam muito de viajar, mas viajar em família, né? Como que vocês programam essas viagens? Olha, muitas vezes com a ajuda da filhota, que tá aí também assistindo, tá ali, ó. Ela tem vergonha. É que a gente sempre, não, é verdade, nós programamos as nossas viagens com a ajuda deles, não é, amor? Sim. Qual o próximo destino da família? A decidir ainda, ainda estamos em discussão. É? Qual foi o lugar mais bonito que você viajou com seus pais? Nossa, é difícil, hein? Difícil. Eu, eu fiquei apaixonada por Dubai, pra falar a verdade. Isso foi um destino do meu pai, inclusive, é, ele que escolheu, nossa, eu fiquei apaixonada por lá, é muito lindo. Sucesso pra vocês, parabéns pela filha, é cada vez mais linda. Marcelo Felipe Queirala, que é presidente voluntário do Conselho Administrativo da ACD. Eu queria que você nos contasse um pouco o objetivo dessa, primeiro, é a primeira noite, né, primeira festa desse tipo, que acontece um leilão tão importante, tão bacana aqui em São Paulo. É verdade, é a primeira vez que a gente promove esse evento. É um evento de, tanto de amigos da ACD, que nós chamamos, como também de pré-lançamento do Teleton. O Teleton é o evento mais importante da ACD. É quando a gente consegue captar 50% dos recursos que a ACD precisa pra atender as pessoas com deficiência. Quantas pessoas, hoje em dia, a ACD assiste, atende? Olha, no ano passado, foram 800 mil atendimentos. Desses 800 mil, cerca de 200 mil só são realizados graças à existência do Teleton. Se nós não tivéssemos o Teleton, nós não conseguiríamos fazer 200 mil atendimentos por ano. Sucesso pra você, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigado a vocês por essa divulgação, a gente precisa muito disso. Obrigado. A Mauri, eu disse a ela, Patrícia, você tá linda. Olha a resposta dela. Eu que me fiz hoje, mas se não fosse assim eu não via, eu falei assim, deixa eu me dar um jeito, deixa eu ir lá e vamos que vamos. E até que, mais ou menos, tá? Tá linda, linda, linda. Bom, recentemente você acabou de anunciar a sua terceira gestação. Meninão lindo que tá aqui na sua barriga, que vem abençoado. Mas eu queria saber se foi uma gestação calculada ou foi sem querer. Eu sabia que todo mundo ia achar que não. Eu queria muito, entendeu? E se não fosse agora, não ia ter. Se não fosse esse ano, eu acho que ia desistir. Então, assim, eu tava torcendo pra ser e aí veio assim, na hora certa. Graças a Deus. Eu quero mais. Não sei se eu vou pro quarto. Quantos filhos você acha que você vai ter? Eu não sei, não sei. Vai parar no terceiro? Não, eu não sei. Eu não sei. Porque a gente tava falando, ah, liga as trompas, vou fazer aquele... Falei, ah, não, não tenho coragem de fazer, não. Vamos deixar, de repente, sei lá, com 43, 44, quem sabe. A Ivete não teve 45? Então, gente. Então, eu não sei se eu vou fechar a fábrica. Mas agora eu vou dar mais um tempo. Entendeu? Agora você tá com uma bebezinha. Ela tem aqui, seis meses? Não, ela tá com nove meses. Esse daqui que tá com três. Com três. Bom, conciliar a agenda de mãe com a agenda de apresentadora junto com o seu pai não deve ser uma coisa muito fácil. Mas o seu marido parece ser muito bem-humorado e muito presente. Ele é? Ele é. O Fábio é bom. Por isso que eu tô tendo mais filhos. Se ele não fosse parceiro, eu acho que eu não teria essa vontade. Mas por ele ser participativo, parceiro e brinca com as crianças e tá sempre ali, aí dá pra encarar mais, né? Aliás, esse lado bem-humorado dele a gente pôde perceber. Bem, recentemente ele fez uma brincadeira, foi com a sua tia que ele imitou o Silvio, gente. Não, e viralizou. Eu nem sei como aquilo foi assim. Eu chegava na porta da escola do meu filho, ah, teu marido. Aí eu chegava em outro canto, teu marido. Falei, gente, a gente passou por dois, três grupos. E foi assim, febre. Eu também. Tava meio gripado, mas já passou. É coisa aí que acontece. Melhorou, né? É, melhorou. A gente liga pra você, você não responde. Aí eu falei, ah, eu tô apelando a Patrícia. Mas você tem que ligar no meu celular. A Mauri, eu tô devendo uma visita sua. Aliás, assim, aquele almoço que você faz com as pessoas, tá? Eu tô te devendo e a gente vai sentar pra almoçar e pra conversar. A Mauri, um beijo grande. Eu vou marcar já. Tá bom? Pode deixar. Vamos marcar e a gente vai conversar sobre tudo. A Mauri, voltamos aqui diretamente do Grand Reich de São Paulo, nessa noite linda e solidária, em benefício da ACD. E aqui ao meu lado, o Zezé com a Graciele, sempre acompanhando e sempre presente em eventos como esse, né, Zezé? É verdade. Aliás, beijo pra Mauri. Lembrando que a estreia dele na Band, quem fez a estreia foi eu, mas a minha filha. Agradeço muito, tenho o maior carinho. E eu acho o Mauri Júnior simplesmente um luxo. É maravilhoso estar aqui. E estar num evento como esse, participando, contribuindo, contribuindo a nossa maneira, né? Até usando a nossa imagem, usando a nossa palavra, o dom que a gente tem de convencer as pessoas, de chamar as pessoas por uma causa tão justa e tão especial, é bom demais. E aproveitar aqui o programa do Amauri, que tem uma audiência maravilhosa e é um programa que mostra os eventos mais chiques do Brasil. E dizer que é muito importante também ser entrevistado por vocês, porque essa palavra nossa vai reverberizar, a palavra é difícil, né? É difícil. Pelo país inteiro. Mas você conseguiu falar. E é muito bacana estar aqui. Obrigado mais uma vez. O objetivo é o amor, né, em primeiro lugar. É o amor. É verdade, é o amor. É o amor. Agora, por falar em amor também, o Amauri fez a cobertura, na verdade, passou uma festa linda no programa, deu maior audiência, fez o maior sucesso, a festa da Graciele, de 38 anos. Não parece. Se você não disser essa idade, não precisava falar 38 anos. Mas eu queria saber de quem foi a ideia de fazer uma festa à fantasia. E quem? Então, na primeira eu quero agradecer para o Amauri ter passado a festa. Meus amigos adoraram de se ver lá. É o maior chique. Vocês fizeram agora a festa à fantasia para ser a festa de Hollywood. Cada fantasia é uma mais linda que a outra. Então, eu adoro. Eu sempre tive um sonho de fazer uma festa e ainda mais fantasia. Porque eu acho que as pessoas já vão entrando no clima. Quando escolhe a fantasia, aí um rindo do outro, você vai fantasiar de quê? Então, eu queria esse clima. Porque eu adoro festa, eu adoro estar com os amigos. E foi um mês de preparação. E aí ele falou assim, ninguém vai fantasiado, ninguém usa isso. Ele falou assim, usa. E ele se surpreendeu. E todo mundo foi a caráter mesmo. Se vestiu mesmo. Se produziu. Então, foi muito legal. Eu já estou com saudade já. Eu quero mais. Isso mostra o respeito que os convidados têm por vocês. Quando ela falou para mim que ia fazer uma festa à fantasia, eu falei, ah, não faz isso. Porque, de verdade mesmo, eu já fui convidado para algumas festas à fantasia. E eu não fui, porque precisava de ir atrás de fantasia, achava trabalhoso. Eu falei para ela, você não vai vir de ninguém. Ninguém vai querer vir, porque as pessoas... Eu pensava na minha cabeça, falei, eu acho isso um saco. Mas a pessoa tem que preparar fantasia, tem que... Impressionante como deu certo e como todo mundo levou a sério. As pessoas entrou no clima. Como ela falou, um mês antes, as pessoas já estavam nos grupos. Se comunicando, sabendo que fantasia que eu ia fazer, tudo. Tem uns amigos meus que fizeram os sete anões, são todos do meu tamanho. Eu podia fazer parte dessa fantasia. Tudo de em torno de 1,65m, que é a minha estatura. E fizeram a festa dos sete anões. Foi muito engraçado, foi divertido, todo mundo entrou no clima. E fantasias bonitas, fantasias muito bem feitas. Eu fiquei impressionando. Mas, ó, eu já estou preparando a do ano que vem, já estou pensando, que eu me empolguei, né? E o Amaury vai lá, a gente faz a dancinha, tá, Amaury? Combinado, hein? O ano que vem. Eu vou fantasiado de Amaury e Júnior, vou um luxo. Simplesmente um luxo. Sucesso para vocês, bom evento. Obrigado, mamão, um beijo, felicidade, viu? Tudo de bom. Valeu, Amaury. Valeu, Amaury. Tiago Abravanel, sempre elegante. E hoje eu quero começar a entrevista com ele, Amaury, mostrando o look completo. Olha só. Adorei. Uma voltinha para a Amaury. Agora eu queria... Eu queria que você falasse da meia. Vamos começar de baixo para cima? Tcham! Olha você, parou na meia. Parou na meia. Não, tem toda uma composição, gente. Quanto mais ousado, mais legal. Que legal. Agora, já que a gente começou a falar de roupa, eu ouvi dizer que você agora sai de pijama como se fosse uma roupa do dia a dia. Como é que funciona isso? Na verdade, a ideia já... Eu já venho andando de pijama há algum tempo, assim. Mas agora estou lançando a minha marca. Uma empresa que traz o pijama confortável, leve, mas com uma pegada moderna que você pode sair da cama e desfilar na rua. Então a ideia é essa. Bom, vamos fazer o seguinte. Cantor? Check. Ator? Check. Estilista? Check. Não sei se estilista. Agora empreendedor pode até ser. Empreendedor? Check. Check. E apresentador de TV? Quem sabe, quem sabe. É um desejo seu? Foi picado pelo bichinho? É, eu estou muito feliz lá no Popstar fazendo os bastidores, né? Cobrindo os bastidores, vivendo mais um ano essa experiência. E posso garantir para você que a vontade de querer me tornar um apresentador tem crescido cada vez mais. Espero que isso aconteça. Que legal. Você acha que essa sua vontade vai acontecer? Em qual emissora em primeiro lugar? Porque dizem que Casa de Ferreira é o Espeto de Pau, né? Olha, eu sou contratado da TV Globo. Então, naturalmente que isso possa acontecer lá. E, enfim. É o que você deseja. É o que você deseja. Gostaria muito. Paola Antonini é linda por dentro e por fora, mas acima de tudo você esbanja através do seu sorriso uma positividade incrível, mesmo mediante a todo problema que você viveu na sua vida. Como que você conseguiu transformar esse problema em algo bom para as pessoas que te seguem e que te assistem? Eu acho que, assim, primeiro de tudo é gratidão. Eu acho que aconteceu um acidente na minha vida, né? Eu perdi minha perna, mas eu só consegui agradecer por estar viva, por ainda ter chance de fazer tanta coisa linda. E aí, quando a gente agradece, quando a gente pensa positivo, tudo dá certo. E aí eu comecei... Essa virou a minha causa, assim. Eu comecei a visitar crianças amputadas. E começou a ser algo que me move, que me motiva, que faz sentido. Então, eu acho que é sempre pensar positivo, mediante qualquer circunstância. Tudo de ruim passa. Serve de lição. Ah, é, com certeza, assim. É só assim. Acho que essa é a chave da vida, né? As mudanças vão acontecer. A gente tem que saber como lidar com elas, mudanças boas, mudanças ruins. Então, eu acho que a gente tem que ser feliz mesmo, aproveitar mesmo. Não ficar brigada com ninguém, sabe? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Ah, é claro, com certeza. E desencarnar, eu acho que depois do meu acidente, eu passei a aceitar muito mais o meu corpo. O que mudou depois do acidente? Vou aproveitar a sua deixa e perguntar. Então, foi uma mudança física grande, né? Perder a minha perna. Mas eu procurei me reconhecer, assim. Me conhecer de novo, aos pouquinhos. Aprender a me reequilibrar, andar de novo. Então, foi um processo de redescobertar e me olhar no espelho. Foi quando eu vi, realmente. A gente vê a perda da perna, mas a gente acostuma. Hoje eu falo, eu vejo fotos antigas, quando eu não tinha perdido a minha perna, não parece que sou eu. Virou uma parte de mim. Tanto a minha perninha amputada, quanto a minha prótese, sou eu. Então, eu aceito muito o meu corpo. Eu amo o meu corpo. Não mudaria nada nele. Eu acho que é isso. É aprender a se amar, a se aceitar. Eu tenho cicatrizes enormes e eu tenho o maior orgulho delas. É interessante você falar disso, desse tema, no momento em que todas as pessoas querem fazer tratamentos estéticos para mudar, muitas vezes, a pontinha do nariz que não gosta, né? Então, isso serve de exemplo para muita gente. Ai, com certeza. Outro dia me ofereceram, ah, vamos fazer uma... para cobrir a cicatriz, né? Não sei como chama. Falei, não, não quero não. Amo minhas cicatrizes, acho elas lindas. É a minha história. E, claro, teve aquele processo difícil, né? De reaprender a fazer tudo, mas eu guardo com muito carinho. Foi muito especial. Eu valorizo tanto a minha vida. E eu agradeço por ter tido a oportunidade de valorizar tantas coisinhas pequenas, quando eu tinha 20 anos, né? Então, eu acho que hoje eu valorizo muito mais a minha vida e aproveito cada dia como se fosse o último, verdadeiramente. Como que a ACD te ajudou nesse sentido? Porque a ACD tem um papel fundamental, né? Na vida de pessoas que passam, muitas vezes, por problemas como você passou. Não, com certeza. Eu já conheci a ACD de nome, né? E trabalho. Não era... Eu não tinha uma deficiência ainda, mas eu já sabia o trabalho lindo que fazia, reabilitando tantas pessoas. Inclusive, quando eu sofri um acidente, várias pessoas me relataram. Ah, a ACD me ajudou muito. Ah, é... Nossa, hoje, inclusive, me mandaram muitos relatos de como a ACD mudou a vida de várias pessoas. Então, me ajudou muito, porque eu já sabia o trabalho que fazia, já sabia que a vida podia ser completamente normal. E a vida é linda, você tendo uma deficiência ou não tendo. Então, hoje, eu tenho uma deficiência e estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse evento lindo. É a causa que eu acredito que eu amo e eles fazem um trabalho maravilhoso. Que linda. Com esse sorriso no rosto e linda desse jeito. Eu vou pedir uma voltinha para a Mauri, porque eu sei que ela vai ter o maior prazer em dar. Eu dou uma voltinha. Sucesso. Muito obrigada. E, ó, um beijo, Mauri. Um prazer, de verdade, estar no seu programa, viu? A Mauri, a gente estava brincando aqui, falando com a Flávia Pavanelli, que para entrevistá-la, não preciso subir em case, porque ela tem a mesma altura que eu. Eu vi, tadinha. A hora que eu cheguei aqui, ela estava em cima do case. Eu falei, eu teria passado pela mesma coisa. Agora, você tem mais de 10 milhões de seguidores, é isso? Confere? Confere. Na sua opinião, a que se deve esse número? Olha, eu acho que é uma junção de tudo. Mas eu sempre tentei ser muito transparente com o meu público, ser eu mesma, eu me dou muito, eu me dedico muito e eu acho que isso conta demais. Essa conexão que eu tenho com o meu público é incrível. Então, é até meio difícil eu falar, né? Mas eu acho que essa parte de eu ser totalmente transparente com eles conta bastante. Bom, no seu blog, tem um canal no YouTube, né? Falando sobre make, sobre beleza, sobre moda. E eu escolhi esse set aqui para a gente falar desses looks que serão leiloados nessa noite em prol da ACD. Na sua opinião, qual você levaria para casa? Olha, eu amei demais esse que está atrás de mim, da Thais Araújo. Achei incrível. Os da Eliana também, todos na verdade, né gente? Difícil esse coleção, mas acho que bem minha cara é esse aqui, ó, da Thais Araújo. Inclusive, ó, lance inicial, já estou de olho. 3 mil reais, o lance inicial, gente. Falando de relacionamento, para a gente encerrar, como vai a relação com o MC Kevinho? Tudo certo, a gente está muito feliz. Eu estou vivendo um dia de cada vez, eu e ele, né? E é isso, a gente realmente, assim, só está vivendo mais para nós, mas está tudo certo. A gente está bem feliz e realizado. Estão muito novos, muita coisa ainda vai rolar. Beleza. Sucesso. Obrigada, viu? Beijo.